Fazendo isso, você vai instalar os novos widgets da MIUI 13 em qualquer celular Xiaomi. Vem comigo! Pessoal, todo mundo tá querendo ter os novos widgets da MIUI 13. E eu já trouxe pra vocês o widget de calendário e de galeria. Só que vocês foram nos comentários me pedir os novos widgets de bateria e de clima. Só que esses recursos só estão liberados pra MIUI 13 beta chinesa. Mas eu consegui um hack que vai permitir você instalar esses novos recursos em qualquer celular Xiaomi. Principalmente pra quem tem Redmi Note 8 que tá tendo dificuldade pra instalar os widgets de calendário. Então assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. Bora começar então preparando o nosso dispositivo. Eu vou utilizar o Redmi Note 8 como exemplo porque ele é o mais problemático, galera. Olha só o que você vai fazer. Eu coloquei aqui na minha tela principal o widget que vem nativo na própria MIUI, tá certo? Então, tenho aqui o widget de hora e clima. Esse widget, ele tá aqui ó, na parte do widget. Você vê logo aqui no comecinho, esse é o primeiro widget, tá certo? Desse aqui, pessoal, não confunde, tá? Bom, eu coloquei também ele em duas páginas, então tá aqui na minha primeira página. E na segunda, pra vocês verem como funciona, tá? É o mesmo widget. Vocês vão entender depois. Bom, o próximo passo agora é baixar um tema no seu dispositivo, tá? Segue esse passo a passo bem direitinho. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no TechAlerta. Porque eu vou trazer mais novidades da MIUI 13 pra vocês. Olha só, galera. Bom, a gente vai baixar e instalar esse tema chamado iPhone 2022, tá certo? Você vai baixar. Ele é um tema grátis, mas se não tiver grátis, você assiste a propagandinha que ele vai liberar pra você. Tá certo? Então tá aqui ó, iPhone 2022. É do Constantino em parceria com outro desenvolvedor. Então é só você baixar e aplicar na integralidade. Você vai aplicar ele 100%, né? E agora a gente vai começar a transformação. Bom, enquanto ele aplica aqui ó, vamos lá. Aplicando, a gente vai começar a transformação. Se você olhar pra sua tela agora, você vai ficar confuso. Não olha pra sua tela. Você volta pra aqui, né? Volta pra cá. Depois disso, você vem aqui pro seu avatar e vai na parte de personalizar tema. Olha só. Na personalização de tema, a gente vem aqui ó. Estilo de bloqueio. Bora alterar o estilo de bloqueio pra versão clássica. Feito isso, ok. A gente vai, né? Vocês vão entender no final. Bom, a outra coisa que a gente vai fazer é aqui na parte de ícones. Bora voltar para os ícones clássicos. Aplica. Tudo rapidinho, né? Olha só. Mais uma vez, a gente vai aqui agora pra parte de animação de boot padrão. Aqui temos a barra de apps. Eu vou tirar essa barra de apps. Vou colocar clássico. Ok. Ele vai aplicar. Tudo bem. E aqui, mais uma vez, temos a... Pronto. Nessa parte aqui da barra de status, não dá pra mudar. Você pode deixar aqui sem nenhum problema, tá certo? Feito isso aqui, você vai voltar agora pra sua tela principal. Volta pra sua tela principal. Desliza aqui. Tem essa animaçãozinha. Você vê esse papel de parede. Já se assustou. Mas calma. Eu vou tirar esse papel de parede. Eu vou colocar o que eu tava utilizando. Eu venho aqui pra temas novamente. E em seguida, eu vou aqui pro meu avatar. E venho aqui, ó. Plano de fundo. E aqui, vou procurar o tema que eu tava usando, né? O papel de parede. Esse aqui, eu tava utilizando esse. Vocês lembram? Aplico em ambos. Ok. Aqui, ó. Não obrigado. Ok. Pronto. Vou botar pra cá. Olha aqui, galera. Belezinha, belezinha. Bom, o primeiro widget que eu vou ativar é esse widget aqui de bateria e de clima. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, nessa segunda opção aqui. Ok. Avanço. Mais uma vez, avanço. E aí, galera? Saiu aqui, ó. O widget de clima já tá fixo, né? O widget de clima tá fixo. Só que eu vou alterar aqui o de calendário. Vou dar dois toques. Um, dois. Cadê? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Mais um, dois. Até achar o de bateria. Olha que incrível, né? Já tá aplicado aqui no meu Redmi Note 8. Olha só. Próximo passo agora é o widget de calendário que todo mundo quer. Olha só. A gente vai agora escolher essa aqui, ó. Primeira opção. Ok. Avança aqui. Avança mais uma vez. E ficou desse tamanhão. Né? Ficou aqui, ó. Gigantão. O que é que a gente faz? Dois toques no nomezinho. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Pronto, pessoal. Saiu aqui o widget de calendário. É assim que você tem o widget de calendário no Redmi Note 8. Infelizmente, né? Ainda não tá liberado a versão regular pra ele. Mas quem sabe nas futuras atualizações. E assim o seu dispositivo fica com os novos widgets da MIUI 13. Fazendo esse processo aqui, você finalmente vai ter um novo recurso no seu dispositivo. Olha que bacana. Lembrando mais uma vez. Isso aqui funciona com qualquer celular. Xiaomi, Redmi e Poco. Olha que legal. Comenta aí nos comentários, galera. Qual é o seu celular? E me diz também se funcionou. Que eu vou deixar like e coração pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, explode esse like aí. Se inscreve no TecAlerta, porque eu vou trazer mais dicas pra vocês. Mais dicas da MIUI 13. E eu prometo deixar o seu celular sempre com novos recursos. Aproveita também e me segue nas minhas outras redes sociais. Porque eu vou ficando por aqui. E você fica Tec. Fica Alerta. Falou, galera.